A refinaria de Paulínia, Replan, terminou 2020 com o quinto recorde anual seguido de processamento de óleo do pré-sal, ao alcançar a marca total de 10.436.207 metros cúbicos. Esse volume é 11,6% superior ao processado no ano anterior, que foi de 9.355.410 metros cúbicos. O elevado grau de disponibilidade operacional da Replan e o aumento da produção das plataformas dos campos de pré-sal foram fatores determinantes para que a refinaria atingisse esse resultado. Além do recorde volumétrico de petróleo pré-sal, a Replan também registrou em 2020 o maior percentual desses óleos em relação à carga fresca processada, com 58,7%. Em 2019, esse índice havia sido de 49,4% na refinaria. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.